César Matoso usou as redes sociais para expressar a sua opinião quanto à postura que a comentadora Ana Garcia Martins, mais conhecida por a pipoca mais doce, tem assumido no Big Brother, a revolução e não poupou nas críticas. Através dos Instastories, o ex-concorrente da Casa dos Segredos falou sobre a frieza, disumanidade e crueldade espelhadas nas observações que a comentadora faz, quer nos extras quer nas galas do reality show da TVI. Eu tinha prometido que não iria falar do Big Brother, até porque sempre que dou uma opinião parece que as pessoas não entendem, mas eu fico chocado com a disumanidade das pessoas em geral. E tenho ficado chocado com os comentários que a, nem lhe vou chamar pipoca porque gosto demasiado de pipocas para lhe chamar de pipoca, faz quando os concorrentes saem. É só diz humano, a pessoa está ali numa posição em que sente, claramente, que fracassou, saiu cedo demais, não interessa. Independentemente do concorrente que seja, o jogo para ele acabou, já acabou. Para que é estar a pôr o dedo na ferida dessa forma, é diz humano, começou por referir. Tem sido super deslegante, com a Teresa, Guilherme, nas galas. Há uma linha que separa a frontalidade da disumanidade e essa senhora, meu Deus. Que fria, que seca, que crua, que horrível só, fico mesmo chocado. Como é que uma pessoa vai para ali para os diários comentar e fala mal do projeto em que está a trabalhar, porque ela basicamente tem dito, não vejam este programa, porque este programa é uma seca. Ela já disse, este programa é uma seca, os concorrentes são uma seca, é tudo uma seca. Está lá com um ar de enjoo terrível, não percebo, não consigo perceber, continuou para a seguir se confessar preocupado. E, se calhar, estou aqui a prejudicar-me porque maior parte adora, ama e venera e isso preocupa-me. Enquanto cidadão preocupa-me porque acho que é um bocadinho o reflexo da sociedade que temos, que apoia o ódio, o desdém. Acha lindo quem tem esta coragem de humilhar, destratar. Acho que ela tem sido super deslegante, com a Teresa, Guilherme, nas galas, mas a Teresa é uma senhora, e isso passa-lhe ao lado. Por último, o fadista chegou a fazer referência ao comportamento e postura adotada pelos concorrentes do reality show, como reflexo do que viram acontecer no Big Brother anterior, em que os concorrentes foram fortemente criticados pelos comentadores e o público. Vamos pensar aqui numa coisa, porque é que estes concorrentes estão tão condicionados e tão preocupados com a imagem que estão a passar lá para fora, porque houve um Big Brother 2020 que foi comentado por cães raivosos, que não deixavam passar nada, que humilharam, destrataram, chamaram nomes aos concorrentes que lá estavam. Portanto, estes concorrentes que estão hoje só estão a pensar naquilo que possam estar a dizer deles e não é essa a magia de um reality show. Agora, cã fora também tem que haver limites, e depois, aqueles castigos todos que fizeram na edição passada também contribuíram para que nestas pessoas ficassem super controladinhas. Portanto gente, é difícil ter concorrentes sensatos a toda a hora. Eles estão-se a esforçar um bocadinho e, às vezes, até se esforçam demais. Mas temos de compreendê-los porque com comentadores, com gente a influenciar a opinião pública daquela forma é difícil. Já pensaram nisto? É difícil ter-se o melhor dos dois mundos, a sensatez e a realidade, terminou. Tchau.